Um teste com 31 sucos industrializados mostrou que 10 não tem a quantidade de polpa exigida por lei. A orientação dos especialistas é sempre pela escolha do suco natural, mas se não for possível, o melhor é levar para casa o que tiver menos sódio. Na geladeira de Sumara sempre tem néctar de fruta de caixinha, que as duas filhas levam para o lanche no recreio. Ela sabe que não é a melhor opção, mas acha mais prático. Se eu mandar para a escola, ele vai precisar ser refrigerado na hora, e o ideal seria que fosse tomado na hora que ele fosse feito. E isso não vai ser possível na escola. Então por isso que eu não mando suco de laranja. E os outros sucos fermentam muito rapidamente. Então por isso que eu faço uso do suco de caixa. O que muita gente ainda não sabe é que as embalagens até podem se parecer, mas há muitas diferenças entre néctares, sucos e bebidas mistas, denominações que têm tudo a ver com o conteúdo real das bebidas. A lei permite chamar de suco apenas os produtos feitos com o sumo ou a polpa da fruta. Bebidas mistas, em geral, levam soja com frutas. Já o néctar é uma mistura de água com a polpa ou o suco da fruta e açúcar, mais sódio e conservantes. Para esta nutricionista, o suco é a melhor opção. No caso dos outros dois produtos, na hora da escolha, é preciso ler a embalagem. É muito importante que se tenha atenção à quantidade de sódio, à quantidade de açúcar e o teor também de frutas, para ver se tem uma quantidade realmente ideal de frutas. É porque isso nunca acontece. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, fez testes com 32 néctares e constatou que 10 tinham teor de fruta menor do que o exigido por lei. O sabor manga, por exemplo, precisa ter 40% de fruta natural, mas em algumas marcas havia apenas 20%. E esta informação não aparece no rótulo, nem a quantidade de açúcar, porque não há exigência na lei. Devia ter mais esclarecimento, trazer escrito ali, conteúdo e realmente do ingrediente, né, do que contém. Mas a nutricionista alerta, nada substitui o suco natural, feito em casa, principalmente para as crianças. Na própria garrafinha térmica, colocam-se algumas pedrinhas de gelo, porque aí vai conservar, vai ficar uma temperatura agradável e uma bebida extremamente rica em vitaminas e minerais e bastante saudável. Obrigado.